Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você estiver chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari, já se inscreve aí no canal e ative as notificações pra você receber os meus vídeos aí. Então assiste o vídeo até o final e aí você deixa seu like, tá bom? O vídeo de hoje é o segundo episódio da série Lesão Pós-Medular, sobre a minha volta à sociedade, né? Como foi a minha volta à igreja, à escola, né? Porque eu parei no sexto ano e interagi com as pessoas. Como foi me aceitar paraplérgica, cadeirante, no meio das outras pessoas, tá bom? No final tem aqui uma mensagem, né? Pra passar pras pessoas que recentemente estão passando por uma lesão medular, uma enfermidade. E tem que aceitar, né? A sua vida de uma forma um pouco mais diferente, né? Do que era a sua realidade antes da doença, de um acidente. Enfim, quem assistiu o primeiro vídeo, né? Pra quem não assistiu, corre lá ver. Eu falei um pouco sobre a minha lesão, tá? Após eu passar pela lesão, pela cirurgia, levou dois anos pra mim voltar, né? A minha vida, a realidade ao normal. Pra aceitar, de repente, uma nova mudança na vida e ter que aceitar as pessoas te olhando diferente, as pessoas te fazendo perguntas diferentes, perguntas absurdas. E você ainda está se reaprendendo, se redescobrindo em adaptação. É um momento muito difícil pra você simplesmente aceitar. Mas também, se a gente deixar as coisas de um modo mais difícil, quem sofre mesmo com essa mudança, com essa aceitação, né? Que é uma autoaceitação, é a gente mesmo. E quando eu voltei, eu tive medo, eu tive vergonha. Tipo assim, se alguém estivesse comendo num restaurante, eu não entrava no restaurante, entendeu? Eu tinha a impressão que eu era diferente de uma forma muito assustadora. Que as pessoas iam me preconceituar pela diferença de eu estar numa cadeira de roda. Eu tinha raiva porque as pessoas tinham pena de mim. Eu tinha raiva porque eu achava que o tempo todo, o tempo todinho as pessoas iam ter raiva de mim. O maior preconceito que eu enfrentei, eu acho que foi o meu próprio preconceito, o auto-preconceito. Tanto na minha aparência, no meu físico, quanto depender de uma cadeira de roda. E se preocupar com o que as pessoas pensavam ao meu respeito, por eu ser uma pessoa deficiente física, que dependia de uma cadeira de roda, que dependia de passar sonda. Então eu me preocupava muito mais com o que as pessoas pensavam e como eu me sentia, do que na verdade era quando as pessoas me olhavam. É claro que existe pessoas preconceituosas e me habituar na minha nova vida. Realmente aceitar que aquela era a minha vida. Minha lesão não tinha reversão, eu não voltaria mais a andar porque a minha medula esmagou. Então foi muito difícil, eu acho, que essa questão de eu me auto-aceitar do que as pessoas me aceitar. E eu não conseguia aceitar que eu tinha vergonha de mim. Eu acreditava que as pessoas tinham mais vergonha de mim. Eu sofri pra caramba essa questão aí. Meu pai foi a pessoa que mais me incentivou a mudar essa minha forma de pensar. Ele começou a tirar isso, esse complexo que eu tinha na minha cabeça. A gente saia e ele falava, vamos almoçar num restaurante. Eu ficava dentro do carro e pedia pra ele trazer uma Marmitex. Então ele falava, vamos descer. Ah, tem um monte de pessoas, as pessoas estão me olhando. E qual é o problema? Você é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa? Isso é coisa da sua cabeça. Deixa as pessoas que olham. Vamos. E aí eu ficava birrenta. Ele me pegava no colo, me colocava na cadeira, me levava dentro do restaurante. E ele foi acabando com esse complexo da minha cabeça. Como foi pra mim voltar ao colégio? Assim, com nó na garganta, com as lágrimas nos olhos, assim, sabe? Foi quase, tipo assim, a primeira vez quando a criança vai na escola, né? Lá no prézinho. E aí a criança chora a falta da mãe. Foi mais ou menos quase assim. Eu pensei, nossa, meus amigos me conheciam andando, chutando bola, correndo, andando de bicicleta, subindo em árvore. E agora eu numa cadeira de roda. Ninguém vai querer fazer amizade comigo, ser meu amigo, minha amiga. E eu coloquei esse complexo na minha cabeça. E aí foi muito diferente. Todo mundo aguardava ansioso, assim, pela minha volta. Todo mundo me recebeu com abraço. Quando eu entrei na sala eu me surpreendi. Todas as alunas da sexta série me receberam muito bem. Os meninos, assim, em nenhum momento, assim, tipo assim, me preconceituaram. É claro, nem todas as pessoas têm a mente aberta, têm a humanidade, amor no coração. Sempre tem, né, um que não gosta da gente, que odeia a gente. Pelo que a gente é. Na questão de namoro. Uma vez só, que teve um rapaz que falou assim pra mim. Eu conversava com ele online. Aí a gente falou de se conhecer. E ele falou assim pra mim. Ah, mas tem um problema. Você usa cadeira de roda. Aí eu falei. Ah, que bom que o problema não sou eu. É a cadeira de roda. Aí ele falou. Não, o problema é vocês duas. Aí eu falei assim pra eles. Eu lembro, gente, como hoje. Que eu sempre era, assim, uma pessoa revoltadinha. Hoje, graças a Deus, Deus tá mudando muito, né, quem eu sou. Aí eu falei assim pra ele. Ah, então vai tomar no teu zóio, porque o teu problema é muito maior que o meu. Que é o preconceito. Foi assim o que eu falei pra eles. Eu tinha amizade. Eu primeiro fazia amizade, né. Aí eu via se a pessoa realmente tava interessada em mim ou não. Eu nunca tive problema com preconceito, assim, no namoro. A questão da cadeira de roda. O problema não era eu me relacionar com alguém. Mas as pessoas entenderem que eu era uma pessoa cadeirante. Hoje em dia eu sou casada com um homem e ele não me vê com cadeirante, né. Às vezes ele guarda as coisas no alto e esquece que eu sou pequenininha, baixinha, né. E vivo numa cadeira de roda. Aí eu falo. Amor, você colocou a coisa lá em cima. Como é que eu vou pegar? Ah, é mesmo. Ele esquece. Ele nem tem que eu sou uma pessoa cadeirante. E eu me sinto muito bem. Eu me sinto feliz. Isso não me sofoca. Isso não me machuca. Agora, meu pai, ele tinha muita proteção. Muita. É, com namoro, assim. E ele tinha uma visão um pouco mais fechada com a questão do namoro, assim. Eu acho que um pouco pelo ciúme, né. Ciúme de pai. Proteção. Um pouco, assim, de falta de conhecimento, assim. Mas acho que isso todo pai tem. Já minha mãe, não. Minha mãe era bem mais tranquila. Ela era mais preocupada. Hoje em dia, graças a Deus, assim. Eles têm a mente bem aberta. Superaram isso, né. Teve que superar. Eu tô casada. É o que importa. Na questão do trabalho, eu fiquei doente. Eu já era criança. Eu me formei, fiz curso. Só gravo vídeo pro YouTube. Cuido da minha casa. Esposo. Assim, eu consegui superar o preconceito das pessoas. O meu próprio preconceito, né. Superei muitas limitações. Hoje eu estudo. Entro em qualquer... Se me convidar pra ir pra restaurante, pizzaria, eu vou mesmo. Não tenho vergonha, converso com todo mundo. E sempre sou muito educada. Muito obrigado, por favor, por gentileza. É a educação, né. Que meus pais me deram, assim. Uma pessoa de respeito com as outras. É claro que se vier com duas pedras na mão pro meu lado, não vai receber de mim o meu respeito. Vai receber o meu desprezo. Ou se a pessoa chega com duas pedras na mão pra mim, ela perde o tempo dela de vir me atacando. Eu gosto, sim, de dar minha opinião. Muitas das minhas opiniões são muitas críticas. Eu tenho 25 anos, agora em outubro, mas eu tenho uma cabecinha, assim, um pouco, assim, mais... Como dizem, mais careta, assim. Porque eu sou um pouco mais velha por dentro. As pessoas gostam, mas outras não. Eu não sou o tipo de pessoa que dá a volta pra falar de uma coisa. Só que esse sempre foi o meu ritmo. Minha volta na igreja, eu percebo, assim, que poucos jovens se interagem com outros jovens que possuem deficiência. Eu não falo preconceito. Na igreja, muitos jovens faziam rodinha. Alguns nem pegavam na mão da gente. Era raridade dar saudação de irmãos, né, de igreja, assim. Poucos jovens que faziam isso. Até hoje, é assim na igreja. Eu não julgo, porque eu não vou na igreja procurando compaixão das pessoas, né. Quando a gente vai na igreja, a gente vai pra adorar Deus, louvar Deus, esperar compaixão de Deus. Se a gente for na igreja esperando compaixão das pessoas, não é porque elas estão na igreja que elas têm compaixão. Muitas pessoas estão dentro da igreja se escondendo. Fala que é cristão, mas só dentro da igreja. Fala mal da vida de todo mundo, conta os pecados de todo mundo, mas o dele, ele não enxerga. Conheço muitas pessoas assim. Se você entra numa igreja por Jesus Cristo, você não vai sair dela por causa de uma pessoa, por causa de um jovem. Tipo assim, eu tenho uma mente mais aberta nessa questão de preconceito e auto-preconceito. Um dos meus maiores desafios sempre foi, porque eu sempre morei no interior, sempre foi a falta de acessibilidade, a falta de inclusão, não por mim, mas acho que pelas pessoas. Uma pessoa inclusa. O mais difícil pra mim foi me auto-aceitar em relação às pessoas. Muitas pessoas que tudo pra elas é um preconceito. E o problema não é a outra pessoa que você pensa que está te preconceituando. Você precisa parar um minuto, pensar e ver se aquilo não é algo que vocês estão inventando na sua cabeça. Porque às vezes a nossa cabeça, ela tenta nos confundir mesmo. Principalmente quando a gente está muito sentimental, muito emocional, sensibilizado com uma situação que a gente precisa se reaprender. Encontramos de tudo quanto é pessoa nesse mundo. Mas hoje, a gente tem a lei. Diferencia, te preconceita, te ofende pela sua deficiência. Exclui. Não se cale. Você é ser humano de qualquer outra pessoa. Você tem direito. Vai na lei. Processa. Reconhecimento não é porque você é deficiente que você tem que deixar as pessoas pisar em você e te diferenciar. A minha mensagem é se importe mais com você. Não se subestime. Você é capaz como qualquer outra pessoa. Eu espero que eu tenha respondido, né, essa pergunta que muitas pessoas me perguntam. Quem tiver sugestão, comenta aqui abaixo que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Eu sempre faço o possível pra responder todo mundo. É isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.